Está começando mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, quero começar esse programa agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida. Deus abençoe você, sua família, toda a sua casa, eu fico feliz em receber o feedback de todas as pessoas que assistem, eu estive agora em Fortaleza pregando na Vale de Benção, o povo recebeu muito bem, dizendo que o Nordeste lá assiste o Antenados, um beijo grande aí para a pastora da Cilira, o Leonan, Pitombeira, pastor Romulo, todos do Ceará e da Vale de Benção, um beijo grande, amo muito vocês, quero hoje anunciar que o Antenados na Geral é baseado nas perguntas que você nos manda, hoje é perguntas e respostas, já quero incentivar você a participar conosco, tá? Anota o telefone que passa embaixo da sua telinha e mande perguntas para cá, mande tempo que nós vamos tratar. Hoje são 10 perguntas que eu vou responder aqui no ar. Para participar e me ajudar no debate de hoje, eu convido ele que é líder da banda no santuário, é cantor, compositor, músico e pregador, cursa teologia e atualmente lidera a juventude na Devec Barra da Tijuca, meu amigo Israel, Leonardo, seja bem-vindo Antenados na Geral. Meu Deus, estamos todo mundo antenado e vamos conversar, vamos responder aí, vamos tentar, né? Vim aqui aprender também, fazer um monte de perguntas para os camaradas aqui. Ei, Leonardo, como é que a pessoa pode fazer para adquirir teu CD? Tem uma página no Facebook, tem um, como é que, dá uma dica aí para o nosso povo. Boa, isso, nós estamos com a loja virtual lá no Facebook do Ministério no Santuário, Ministério no Santuário no Facebook, é só chegar lá, tem os dois CDs, você pode adquirir camisas, você pode fazer pedido pelo e-mail também, agenda.noscentuario.gmail.com e pode se comunicar conosco através do 99340-0096, Rio de Janeiro, 2199-340-0096-21 aqui no Rio de Janeiro e no Instagram, arroba no santuário. Qualquer coisa que você fizer no santuário, você racha lá, porque está todo mundo no santuário lá. Então pronto, olha aí, vai aí essa dica de hoje. Ele também que é pastor, presidente da Assembleia de Deus Ministério Internacional Europa-Brasil, teólogo e conferencista internacional, Amadeu Vieira, bem-vindo, antenados na geral. Muito obrigado, Pablo, você foi o culpado dessa amizade começar. Bom estar aqui com essas sumidades, pessoas que eu admiro e respeito, Leonardo, Israel Leonardo, pastor Cláudio Gama, que é um amigo, é bom estar aqui contextualizado nesse programa aqui que vai bombar. Maravilha, ele também que é pastor, bacharel em teologia, pós-graduado em clínica pastoral e capelania e em ciência social da religião também, meu amigo, pastor Cláudio Gama, bem-vindo ao antenado na geral. Obrigado, eu que me sinto honrado poder estar dando a minha cooperação e desfrutando da comunhão de vocês e poder crescermos juntos. Muito bem, então vamos lá para tentar que esmiuçar, esclarecer aqui as 10 perguntas que a gente recebe, tem umas perguntas que são difíceis, eu vou jogar aqui no peito de vocês para ver, vamos jogar, pedir ajuda aqui aos universitários. Vamos lá, pastores, essa aqui, qual é a diferença entre aceitar a Cristo e o novo nascimento? Vamos tentar aqui esclarecer essa pergunta para esse nosso irmão ou irmã que está querendo saber qual é a diferença. Eu lembrei até aqui de Roma, lá na época quando Paulo escreve os romanos, no capítulo 12 ele fala que aquele que deve confessar, confessar a Jesus como Senhor, ele será salvo. Só que o confessar daquela época era um pouco diferente de hoje, porque naquela época quem era o imperador era Nero, e se você não confessasse ou se você confessasse Jesus você era morto, que é totalmente diferente dos dias de hoje, o cara vai lá na frente e aceita Jesus e será que ele aceitou Jesus mesmo? Levantar a mão e dizer que aceitou Jesus é de fato uma verdadeira aceitação? Qual é a diferença entre aceitar Jesus e nascer de novo? Vamos lá. Assim, a princípio ninguém, a não ser pelo espírito e pelos frutos, consegue detectar se a pessoa nasceu de novo ou não. Não tem essa mágica, a não ser pelos frutos. Aceitar a Jesus, ele pode aceitar, ele pode confessar, mas o ato do nascer de novo é uma ação espiritual. Seria como explicar a metamorfose da largata para a borboleta. Só sei que ela transforma o processo, é um processo espiritual. Desde quando o homem está em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo, né? Então, o que determina isso é essa novidade de vida em que ele vai viver com demonstração de frutos de uma nova pessoa. Bom, então a gente pode entender o seguinte, que o novo nascimento é um pouco diferente de aceitar Jesus, mas o processo do novo nascimento pode começar através de uma confissão pública e aceitar Jesus. E ali em diante pode ser que ocorra um novo nascimento. Essa confissão pública pode ser uma evidência real de um novo nascimento. É isso aí que a gente pode entender? É dessa forma? Eu, assim, a palavra diz, né, que aqueles que buscam o Senhor, para que se busque a Ele é necessário que creia que Ele exista, né, e que é galardoador daqueles que o buscam. Veja, existe uma diferença entre eu tomar conhecimento de fulano de tal e acreditar nele. Hoje, no Brasil, existe um fenômeno que não ocorria muito, isso é imagem na América do Norte, né, que agora existe o crente praticante e o crente não praticante. Em um país protestante, você tem aquele camarada que é servo de Deus, que serve a Deus, que é um cristão, por assim dizer. E existe o camarada que acredita, acredita. Eu entendo que a pergunta do nosso espectador seja no sentido de, sou salvo ou não sou salvo? Porque, na verdade, a grande questão hoje é, o que vai acontecer comigo se eu aceitar a Jesus? E eu aceitar a Jesus fazendo aquele ritual de levantar a mão, dobrar o joelho, me é suficiente? O que vai acontecer comigo depois? O que eu tenho que deixar de fazer? Ora, primeira coisa, eu não preciso deixar de fazer coisas para aceitar a Cristo porque é Ele que me liberta dos vícios, é Ele que me liberta do pecado, embora demande um querer meu, uma vontade minha, né? Então, assim, eu vejo que aceitar a Cristo não é simplesmente aceitar que Jesus Cristo veio e bababá. É fazer coisas, é obedecê-lo, é viver uma vida. E aí entra a questão dos frutos, porque viver uma vida cristã demanda fé. É boa. E fé, né, pastor Cláudio Guilherme, no original é emunar, né, que está a ver com fidelidade. Então, é mais do que uma contemplação do sobrenatural. É uma obediência, uma vida de resposta a tudo aquilo que eu recebi da paz de Deus, né? É um retorno da visitação do Espírito Santo. É uma transformação, de fato, do meu ser. É por aí que a gente pode entender o novo nascimento? Isso, biblicamente, o aceitar a Cristo é totalmente distinto do que nós vemos hoje na praticidade religiosa, quando uma pessoa, no final de uma mensagem, levanta a mão e vem à frente. Isso é uma sinalização que ela está optando por Jesus. No sentido pleno da palavra, aceitar a Cristo é aceitar o estilo de vida de Jesus e reproduzir. Nem todos que levantam a mão... Reproduzem. Reproduzem. Ele pode estar numa reação emocional. Aquela ação pode ser um fogo de palha. Agora, o que é o ato de nascer de novo? É quando ele aceita Jesus e esse aceitar a Jesus está acompanhado de arrependimento e confissão de pecado. Quando há arrependimento, confissão de pecado e que o Espírito Santo fez a aplicabilidade da palavra de Deus no coração dele, ele nasce de novo. Gostaria de salientar também aqui que ninguém vai nascendo de novo. A Bíblia não ensina um nascimento progressivo. O novo nascimento, ele é um ato instantâneo. A santificação que é progressiva. Justamente. A santificação que é um processo. Ou você nasce ou não nasce. Ou você reproduz Cristo ou você não reproduz. Agora um assunto polêmico, dá para desnascer de novo? Não, dá para afirmar que ele nunca nasceu. Pronto, olha aí. É forte, hein? Já dá um programa aqui. Por isso que ele disse a Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no Espírito Santo. Mais uma perguntinha aqui, vamos lá. Existe alguma igreja que é considerada seita? E se sim, elas ajudam ou atrapalham o Evangelho? Como é que a gente pode detectar uma seita? Uma igreja que tem características sectárias, são separadas, isoladas. São igrejas que não fazem parte da comunhão do todo, do corpo de Cristo. Quais são os pontos principais que a gente pode trazer aqui para que a pessoa que está nos ouvindo agora e, de repente, ela está congregando uma igreja e ela, na verdade, é uma seita? Eu sei que existem muitos no Brasil. Como é que a gente faz para detectar uma seita no nosso meio? Ixi, olha aí, o grilo no ar. A gente sabe que tem, por exemplo, eu acho que é uma igreja que atrai para a comunidade elementos místicos, teologia da prosperidade, de forma, a interpretação errada dela, claro. Será que as igrejas neopentecostais são consideradas seitas? A princípio, a pessoa vai depender do nível espiritual dessa pessoa. Ela precisa, não espiritual, o nível de conhecimento bíblico, teológico dessa pessoa, que vai caracterizar se aquela igreja está fundamentada em doutrinas que não são bíblicas, se ela é caracterizada uma seita ou não. Então, o melhor remédio é analisar, é ser bereano, vai analisar ali a palavra, analisar o que se prega. Agora, uma pessoa que é um novo adepto, eu estou aqui nessa igreja, como é que eu vou saber se a minha igreja é considerada uma seita ou não? Ela vai ter que pesquisar, ela vai ter que se aprofundar a nível de palavra, a nível de entender o que outras igrejas pregam e vai fazer depois ter uma conclusão. Porque hoje não é muito difícil com esse mundo globalizado, com esse avanço da cibernética, todas as informações boas e ruins estão lá na internet. Então, o indivíduo, ele só não sabe se ele não quiser. Um dia que a gente debatiu aqui sobre os estilos de igrejas tradicionais, pentecostais, neopentecostais, e a gente encontrou na neopentecostal uma característica muito isolada, inclusive trazendo os elementos sincréticos para dentro dela e colocando Cristo de lado. Cristo não era mais o centro dessa igreja. Não vou mencionar nomes, mas tem muitas igrejas que são assim, que elas estão isoladas, que elas utilizam elementos, que a teologia dela, a ênfase, eu sempre digo isso, que onde está a sua ênfase, ali estará a sua teologia. Então, quando Cristo não é a ênfase daquela comunidade, daquela igreja, essa igreja não tem Cristo como Senhor. Então, provavelmente, ela pode ser considerada uma seita. Eu tive uma experiência que me deixou bastante consternado numa igreja. Existem denominações no Brasil que o nome de uma denominação pode representar vários estilos de igreja. Essa é uma particularidade aqui no Brasil. E em uma dessas igrejas que eu fui, trouxe-se durante o culto, no meio do culto, uma arca para dentro do templo e teve todo um preparativo. Isso era um ritual de domingo. Todos os domingos isso acontece. Foi num estado do Brasil, no interior. E entrou aquela arca e houve um alarido, uma coisa, porque ali entrou a arca e agora Deus estava ali. Eu não entendi muito aquilo, porque eu falei, bom, no momento que eu estava louvando, Deus não estava no culto, não entendi muito aquilo ali. Entendeu? Eu, quando adolescente, fui a uma igreja durante um bom período de tempo, frequentei uma igreja que prezava muito, e hoje ainda faz, prezava muito pela lei em detrimento da graça, a respeito de guardar alguns mandamentos do Antigo Testamento, da Torá e tudo mais. E fiquei me perguntando, e aí, o que está valendo? Como foi abordado no início aqui, a gente precisa ter muito cuidado para falar a respeito do que é seita, do que não é seita, porque é muito difícil você cravar. Você definir é muito complicado. Ambas as igrejas têm pontos de apresentação do Evangelho que traz pessoas. Só que entra o que o pastor Cláudio Gama falou, que o pastor Amadeu iniciou falando, que é o crescimento a partir da aceitação, que é a santificação. E santificação passa por conhecimento. Então, a segunda parte da pergunta fala, em que ela prejudica? Ela prejudica a partir do momento em que eu estabeleço o estaca lá e entendo aquilo como a verdade absoluta do que é o Evangelho. Ela não prejudica a partir do momento em que, por exemplo, eu conheci quem foi Jesus Cristo através dessa igreja. Eu conheci mais profundamente o que é o Apocalipse a partir daquela igreja. Só que depois, quando cheguei na minha juventude, tive maiores informações e disse, epa, agora vou procurar o que realmente significa o Apocalipse, a vinda de Jesus Cristo enquanto carne, enquanto 100% homem, o que significa o sábado para mim, hoje, o que significa a cruz, o que significa a arca, e aí você vai crescendo. Então, ela prejudica enquanto você se mantém ali. Mas eu penso, na minha opinião, que ela acaba sendo também uma fonte de entrada para pessoas que não conhecem o Evangelho, mas desde que... Aí vem a nossa parte de dizer, ei, você precisa melhorar o seu nível de conhecimento. Boa. Uma seita biblicamente, a Bíblia apresenta alguns princípios para você identificar que é uma seita. Primeiro, quando esse grupo religioso não enxerga a Bíblia como uma revelação plenária de Deus, afirmando que a Bíblia contém apenas a palavra de Deus e não é a palavra de Deus. Então, quando você já vê um conceito, uma definição dizendo que a Bíblia apenas contém a palavra, mas não é toda a palavra de Deus, ela já é um indício de uma seita. Porque esse povo que não vê a Bíblia como a plenitude da palavra, totalmente inspirada, como Paulo diz, toda a escritura é inspirada, um sopro divino, ela tem sempre um auxílio de um profeta, de uma profetisa, de um líder, de um fundador religioso que a palavra dele que vai orientá-los, auxiliado ao texto sagrado. Isso é indício de uma seita. O segundo princípio, para você identificar de uma seita, é quando esse grupo, ou ele nega a existência de Deus, ou ele nega a existência do Espírito Santo, ou ele nega a existência de Jesus Cristo. Existe um grupo que só crê em Deus Pai, existe um grupo que só crê em Jesus Cristo, existe um grupo que o Espírito Santo é como um fluido, é como um ar, é como um oxigênio, e isso fere os princípios. Então, tudo aquilo que fere os princípios bíblicos, eu não estou falando princípios religiosos de igrejas denominacionais que nós vemos, estou falando de princípios fundamentados, originais, de texto sagrado, bíblico, que estabelece a doutrina sagrada que é imutável, irrefutável, incondicional e universal. Quando esses princípios são feridos, adulterados, há um caminho aberto para um sincretismo e para uma seita religiosa. principalmente quando Cristo deixa de ser o mediador direto entre Deus e o homem e apresenta alguém terceirizado para acessar ao Pai, para acessar ao Cristo. Isto é um caminho que leva. Aí pergunta, isso ajuda? Isso prejudica? A pessoa que está ouvindo, ela não tem conhecimento da verdade, mas ali pode ser um ponto de encontro para um despertamento e ela chegar ao alcance da verdade e descobrir e sair dali. Aí você me pergunta, onde está a verdade? A verdade não está na Assembleia de Deus, apesar de eu ser Assembleia de Deus, a verdade não está em denominação nenhuma, a verdade está nas Sagradas Escrituras. Maravilha! Olha aí, está aí a resposta para você que mandou essa pergunta, eu vou precisar para um break. A verdadeira igreja, ela tem que ter credencial de igreja, não adianta ter nome de igreja se não tiver os frutos de uma verdadeira igreja. Então essa é a nossa resposta. Vamos para um break, Antenados na geral, volta já, já! Antenados está de volta aqui para o segundo bloco, ao som de No Santuário. Está aí a dica, o nosso Israel Leandro está aqui cantando, No Santuário, ele e sua esposa. Esse é um dos CDs, tem outros novos. Está lá, seguiu no Santuário, no Spotify, fazer playlist com a gente, estamos juntos. Bacana, parabéns aí pelo trabalho. Pastores, vamos para mais uma pergunta. O dízimo é bíblico? Porém, é cristão? Vamos lá, como é que a gente pode responder? Ele começou no AT, Antigo Testamento. Ele é bíblico? Sim, já tem a resposta que está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bíblico. Agora, é cristão? A gente pode considerar, trazer para o Novo Testamento? Porque tem coisas que no Antigo caducaram. Por exemplo, as festas se cumpriram em Cristo. Então, nós não celebramos a festividade como no Antigo Testamento. Existem algumas ações no Antigo Testamento que caducaram e no Novo, não. O dízimo, como é que a gente pode tratar o dízimo no Novo Testamento? Ele é cristão? Tem que ser praticado? E como que deve ser praticado? Qual é a verdadeira interpretação do dízimo? Primeiro, não é uma regra. Mas eu tive, assim, fazendo uma pesquisa no mercado, em quase todos os líderes que colocaram a cara veemente na mídia para falar contra o dízimo. Quase todos esses líderes tiveram problemas drásticos em ordem, em alguma área de suas vidas. Muito ruim. Deus é Deus e o primeiro é dEle, a primícia é dEle. Eu creio no dízimo no Novo Testamento nem como 10%, como tudo é dEle para Ele. Nós praticamos o dízimo, eu pratico o dízimo, eu acredito que o dízimo é para a igreja, é para essa nossa gestão da graça. E sou veemente contra esses que põem a cara na mídia para poder falar do dízimo e dão uma analisada um pouco nesses companheiros e vejam algumas dificuldades que eles acabam encontrando nessa área, complicando a vida de muita gente. O dízimo no Antigo Testamento, como era praticado, também deve ser praticado da mesma maneira no Novo Testamento ou ele permanece, mas a intenção, a motivação, a proposta é diferente? Como é que a gente interpreta o dízimo neotestamentário? Porque antigamente a gente entrega ali Malaquia 3.10, é uma coisa. E no Novo Testamento a gente encontra Jesus falando para dar o dízimo até do tempero, fazer essas coisas, mas não deixar as que era, até do tempero. Mas será que é da mesma interpretação do Antigo? Não, eu honestamente... A questão, assim, em Malaquias 3.10, é a única vez que a Bíblia chama a igreja, templo, a igreja, de cofre. Ele diz assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Ele dá um fim para o seu dízimo e chama aquele lugar de algo, casa do tesouro. Pensa, o que você coloca numa casa do tesouro, num cofre, na poupança? Eu fui orar por uma irmã que estava sofrendo de câncer e ela estava falando que um obreiro da sua igreja, um missionário, um obreiro da sua igreja tinha deixado de dar o dízimo porque ele não tinha quase o que comer, tinha três filhos. E naquele mês ele precisou não dar o dízimo. Léo, como é que você entende isso? Eu falei, olha só, pegando esse texto que a gente comentou, veja, é muito natural nós termos alguma coisa que é uma peça, uma relíquia que a gente não venderia por valor nenhum. Algo da minha avó, do meu tio que me deu, algo que tem um valor emocional muito grande. E que caso por uma grande necessidade você venha a vender, você vai vender aquilo ali muito caro, por muita necessidade. Veja, você pega aquele objeto, aquele quadro e vende, porque na verdade ele é um tesouro para você e você precisa comer. O que ele fez? Ele pegou aquele objeto dele, vendeu e comeu. Ele estava com fome. Quando ele fez isso, ele ficou com o quê? Ele não ficou com nada, porque primeiro ele vendeu o objeto, que é a relíquia, que é o tesouro, e depois comeu. Quando ele comeu, gastou o dinheiro e comeu. Então não tem mais nem o tesouro e nem o dinheiro. E já comeu, ficou sem nada. É isso que o camarada fez com o dízimo, que é o tesouro dele, que ele deveria colocar num lugar que geraria um rendimento, que é a casa do tesouro. Esse princípio de colheita a respeito do que eu ou planto ou deposito, ele vale tanto para o Antigo como para o Novo Testamento. Ora, se a Bíblia chama o meu dízimo de tesouro, meu dízimo de tesouro, eu simplesmente não o coloco onde a Bíblia me ensina para colocar, eu não estou nem aí se está no Antigo, se não no Novo Testamento. Eu vou obedecer a palavra e ponto, acabou. E quem prega contra o dízimo, ele fala que está na lei. E eu encontro em Gênesis capítulo 4, ao passo de um tempo, a cabo de um tempo, Caim e Abel ambos trouxeram ao Senhor uma oferta. Eu acho que é muito relevante essa questão do dar, é a obediência. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, o indivíduo que tem dificuldades de dar, ele foge desse princípio cristão de que Deus é dono de tudo. E o dízimo era pela dureza do coração do povo também, né? Ah, biblicamente, o dízimo é divino, o dízimo é uma doutrina bíblica, o grande conflito é que associa o dízimo ao vil metal. O dízimo não é o vil metal. O dízimo é um ato de reconhecimento do senhorio divino sobre o ser humano. O dízimo é uma atitude que você tem em compreender que tudo que está nas suas mãos não é seu, você é apenas mordomo que você está administrando. Aí surge o questionamento. Dízimo é um culto. Dízimo é um ato de fé. Dízimo é uma entrega. Dízimo não é uma barganha. Dízimo não é uma barganha. Aí surge a pergunta, é cristão? Ele é divino. Se ele é divino, é cristão. Mas o cristão aí, ah, porque não tem na graça, no Novo Testamento, nenhum mandamento. É mais severo não ter no Novo Testamento uma ordenança, trazer o dízimo, do que ter. Eu acho o Novo Testamento é mais maleável quando diz, traz todo o tesouro, porque você está obedecendo uma ordenança. Jesus disse, você faz só o que eu te mando? No Novo Testamento, o que é a riqueza da graça? É você viver com Cristo, não por regras, não por obrigação, não por determinação, mas por prazer. Dízimo não começa no bolso. No bolso começa do capitalista, do egoísmo, do farisaísmo, do financeiro. Dízimo começa no coração, no culto. E na veracidade da graça, o Deus é até benevolente no Antigo Testamento, que ele estabelece 10%. Mas por tudo que Deus faz na nossa vida, na graça, nós deveríamos retribuir 90% e ficar só com 10% pela gratidão. E cantarmos diariamente, Porque no dízimo, permita, Paulo, é você reconhecer que Deus, ele é o teu pastor, ele é o teu provedor, que você não é sócio de Deus, que você é mordomo, que a roupa que você tem, o alimento que você tem, a casa que você tem, o automóvel que você tem, o ministério que você tem, tem o oxigênio que você respira, tudo é dádiva de Deus. E você reconhece isso dizendo, está aqui. Porque quando você dá o dízimo à luz da Bíblia, que esse é o problema nessa dispensação da graça regido pelo capitalismo, que acha que dízimo é dinheiro. Quando Deus estabeleceu o dízimo, era do fruto da terra. À luz da Bíblia, se você plantou um canteiro de alface e deu dez pés de alface, um alface desse é do Senhor. Se a galinha que você cria deu dez ovos, um ovo desse é do Senhor. Se a teu pé de laranja deu dez laranjas, uma laranja dessa é do Senhor. Porque o dízimo não está ligado ao dinheiro. O dízimo está ligado à sua gratidão por tudo quanto Deus é em você. Muito boa. Inclusive, Léo, 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 eu vejo que no Novo Testamento não pode ter uma declaração, um mandamento claro, dizimar. Mas você vê Paulo falando, dá proporcionalmente, dá constantemente, dá com alegria. Se você pegar isso, o que é isso? Constante, com alegria e proporcional. É tão sério essa questão da contribuição, a questão da voluntariedade em dar ao Senhor, que você vê o quanto foi duro o Espírito com Ananias e Safira. É espiritual. Meu Deus, mas Deus matou na graça. É o propósito, é o propósito. É o ato profético, é a comunhão. Então, é essa entrega. Quem é salvo não tem dificuldade de dar. Exemplo. Perdão, perdão, perdão. Quando Jesus entra na casa lá de Zaqueu, Zaqueu era religioso, um cara extremamente fiel, né? Dentro da sua ótica judaizante, né? Digamos assim. Mas ele ouve, ouve, ouve. Chega um momento tão grande, tão grande, que Deus toma o coração dele, que ele diz, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou dar quatro vezes mais, vou restituir. Aí Jesus disse, ó, hoje entrou salvação nessa casa. Por que que entrou salvação naquela casa? Porque ele não teve dificuldade de dar. E eu entendo que salvo não tem dificuldade de dar dízimo, de dar oferta, de desafio. Tem dificuldade de nada. Tudo é do Senhor. É a generosidade, né? Vamos lá. Eu falo que são dez perguntas. O dízimo já dá um programa inteiro, né? Ele fala que a gente nem começou a falar sobre o dízimo. Mas é dízimo, é bíblico e é cristão. Você que é cristão, continua a dar o seu dízimo. É correto, cantor... Aqui, eu vou perguntar aqui para o cantor. Já tem o cantor aqui, ó. Te acharam. Essa é para você. Essa é para você, Jão. É correto, cantores e pregadores aí também, ó, cobrarem para ir pregar e cantar em igrejas? Se a Bíblia diz que se de graça, recebemos de graça, devemos dar. Está aqui, ó. Pregador e cantor. Vocês vão responder agora essa pergunta. Começar aqui para o Léo. De graça? Paga o preço não para ver só uma coisa. Veja, existem... É muito importante a gente dizer... É lógico que alguém deve estar falando. É claro que ele vai falar aquele texto que o obreiro é digno do seu salário, né? É uma questão muito complicada. Porque aí você vai entrar na alçada do pastor, que o pastor que recebe salário da igreja, como é que funciona isso. Eu vejo como um sacerdócio, e é um sacerdócio. E é bíblico. É isso que eu tenho para responder. E é bíblico. O problema... O problema é que, como o meu pastor Silas fala, existe picareta em toda e qualquer área da sociedade. E picareta, você inclui os mãos ungidas, que o cara cobra valores astronômicos para fazer uma apresentação. Porque, assim, eu vou falar agora bem claramente a respeito da indústria fonográfica. A indústria fonográfica é uma indústria. É uma indústria. Ela é uma indústria. E eu vou te falar isso. Eu estou profissionalmente no mercado da música há seis anos. Embora eu seja um adorador desde sempre, mas o primeiro contato que eu tive com essa questão de contrato, de assina para... Vai cantar em tal lugar, se não for, tem multa. Porque tem... Eu estou nisso há seis anos. E você vê muita coisa, muita coisa. Então, é uma indústria. O que não se pode confundir com o exercício do sacerdócio. Eu, o No Santuário e a minha esposa, a gente tem uma noção muito clara de que nós não cantamos por dinheiro, não pregamos por dinheiro. Nós não fazemos por causa disso. Agora, como nós vivemos integralmente através desse ministério, nós solicitamos ao pastor, a pessoa que nos convida, a chegarmos a um acordo de ajuda para que nós possamos chegar na sua cidade e ministrar. É dessa forma que funciona. Bom, é o pastor Carlos Cláudio Gamba e o Amadeu vai responder no próximo bloco, mas você que está aí ligadinho, a gente vai precisar ir para um breve break. Essa é a resposta do Léo aí. Falou, viu? Ele não cobra, então ele precisa o mínimo para chegar até lá. Pronto, né? Tem como chegar, né? Vamos para um breve break, um rápido intervalo, antenados, volta já, já! As muralhas estão caindo Quando eu cheguei a prisão Estamos de volta aqui para o antenado, perguntas e respostas. Agora, essa pergunta foi sobre os pregadores e cantores. Se devem cobrar ou se tem um valor, se não tem. Cláudio Gama, como é que você faz para atender os seus convites? O pregador deve colocar um valor ou deve, pela fé, esperar que Deus use a igreja? Primeiro, biblicamente. Biblicamente, ninguém que foi chamado por Deus para o reino, para exercer o ministério, deve dizer, eu só vou por tanto, porque ministério não é profissão, ainda que estão profissionalizando, mas, biblicamente, ministério não é profissão. Você quer que eu responda por mim? Normalmente, quando me convidam, quando me convidam, eu trabalho de seguinte forma. o que a tua igreja pode fazer justo para ajudar o meu ministério, ainda baseado numa série de projetos missionários sociais que eu tenho? A igreja trabalhar com a sua realidade. Eu trabalho dessa forma. Agora, você dizer para uma igreja, eu só vou por tanto, e você deixar de levar uma mensagem a uma pessoa, a uma família, a um povo carente. Por causa de tanto, você está comercializando o evangelho. Agora, por outro lado, por outro lado, por outro lado, a igreja, ela precisa reconhecer que você está ali para abençoar. Que o calçado que você calça desgasta, a roupa que você usa tem que ser lavada, tem que ser passada, que você tem uma série de projetos por ali. Agora, uma coisa é você comercializar. Ó, é X, biblicamente, isso não respalda. E eu aprovo até os pastores que não convidem esse tipo de pessoas que, eu só vou por tanto. Você primeiro tem que ter uma convicção que você tem um ministério. Que Deus cuida de você. agora que você vai lá, vai abençoar e que você vai ser abençoado. Agora, deixa eu dizer algo aqui. Eu estou falando de seriedade, eu estou falando de princípios bíblicos. Porque tem muitas pessoas que estabelecem valores, eu não quero entrar nesse questionamento, por traumas, por decepções, porque chegam lá na igreja, termina o culto, soa, às vezes não tem nem o dinheiro da passagem para voltar para casa. E largam na porta da igreja sem dar um sustento, sem dar um copo de água. Isso é um equívoco, isso é uma deturpação. Então, dentro da realidade bíblica, dentro da realidade bíblica, temos que trabalhar com justiça. O que é a sua igreja? A sua igreja pode abençoar com tanto? É com tanto. Não, só posso com tanto, mas meu sonho é que o irmão viesse. Vou com o maior prazer. É o teu limite, é se estiver mentindo ou não, não cabe a mim. Mas cabe a mim cumprir o ministério. É um bom senso, né? Na verdade, muitas pessoas não sabem, é a realidade do pastor Cláudio, a realidade dele é a nossa. Na verdade, é muito bom ele ter falado a respeito da profissionalização e abre-se um... Vamos colocar uma aspas nisso aí? Porque, na verdade, o que nós temos? Eu, por exemplo, nós temos uma estrutura de escritório. Eu estou aqui acompanhado de uma pessoa que faz a parte de assessoria nossa. Tem uma pessoa lá no escritório, nesse momento, atendendo o telefone. A gente tem um planejamento de marketing e a gente precisa... Marketing que é simplesmente a divulgação. Você está sabendo que a Rede Boas Novas está fazendo esse programa porque houve um planejamento de marketing para que você soubesse que o Antenados, na geral, existe na sua TV. Isso é um planejamento de marketing. Então, a gente divulga esse material. Eu, por exemplo, hoje eu não estou vendendo CD. Hoje você... Não é pecado baixar CD. É só você ter o Spotify, você baixa o CD, você vai ouvir a canção. Quer ter um santuário lá na sua igreja? A gente chega num acordo. Como é que a gente pode fazer para chegar lá? Quando eu digo assim a questão da indústria, é porque existem selas, existem gravadoras que às vezes contratam o cantor sob a contrapartida de levar esse cantor em nível nacional. A divulgação. Quando você assina um contrato com a gravadora, existem contratos que exigem que você conceda um número para aquela gravadora que nem sempre é uma gravadora só gospel. Então, existe uma série de fatores que você precisa reunir para entender de que forma que você vai exercer o seu ministério sem defraudar a questão espiritual. Então, isso precisa ser muito bem explicado porque... Amadeu, como é que você faz? Eu queria contar uma historinha que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um lugar de grandes pregadores. Eu tenho dois amigos que são excelentes pregadores e um desses grandes pregadores indicou um outro companheiro que até é militar, era major do exército. O cara é um tremendo teólogo, cheio do Espírito Santo, uma vida exemplar, um modelo para essa juventude. Grande pregador, o amo profundamente. E esse grande pregador renomado o indicou para um congresso no norte do estado. O major, indicou o major, o exército. E aí o meu amigo, o major, a igreja lá perguntou quanto é que o senhor cobra para vir? Ele disse, ele é um cara bem sucedido, um camarada tremendo. Ele disse, olha, eu não cobro. Não, pastor, o senhor tem que decidir o valor porque convidado não sai caro, o senhor não fica triste, tal valor, e discute dali, discute daqui. Ele não quer não cobrar, ele disse, olha, 600 está bom? Aí o pessoal lá do outro lado disse, olha, eu vou dar resposta ao senhor para ver se aprova que tal o valor, etc. Passou-se um tempo, não convidaram o meu amigo, que é um cara cheio de Deus, muito, muito de Deus para dar. Aí o amigão que indicou ele viu que botaram outro pregador lá. Aí ele disse, por favor, me diz a resposta por que você não quis o meu pregador. Sabe qual foi a resposta? Você acha que eu vou arriscar o meu congresso de 40 mil pessoas com um pregador de 600 mil reais? Eles levaram um de 8 mil. Agora eu lhe pergunto, meu irmão, cobra ou não cobra? A gente está vivendo numa sociedade em que também se os pregadores não se posicionar em algumas questões, eles terão dificuldade de difundir a mensagem em alguns lugares. Aí você tem que viver o equilíbrio, não ser exageradamente caro e também ter um valor, sobretudo se o indivíduo tem uma estrutura de ministério. Por exemplo, como eu conheço o pastor Claudio Grama. Ele tem van, ele tem funcionário, ele tem uma estrutura que manda material dele, tem toda uma logística que precisa ser alimentada, né? E então é meio paradoxal isso. Cobra ou não cobra? Eu, por exemplo, tenho esse equilíbrio de dizer como pastor a realidade da igreja. Eu vou em igrejas que eu vou lá e eu mesmo dou uma oferta. Mas tem alguns lugares que se eu não me posicionar, eu nunca vou chegar lá porque eu não tenho valor, eu não tenho... Eu sou um pregador que não tem preço. Há uma inversão de valores? Esse assunto é polêmico, eu estou dizendo vamos fazer um programa mais aí sobre isso porque tem exatamente esses dois lados que a gente está falando aqui. Tem essas inversões de valores que é o pregador que se comercializa, como a gente está falando aqui, ou então aquele cara que acredita que foi chamado e vai... Tem um trabalho secular, trabalha por fora e aí o ministério para ele é apenas uma oportunidade que Deus está dando. Ou o cara que abraça mesmo aquilo com uma causa e vive daquilo. aí é polêmico. Na verdade, a gente não tem como definir aquilo. Tem uma brincadeira que o pessoal fala que o pregador cobrou dois mil para ir na igreja e o contratante falou não, só vou se você me garantir cinco batizados no Espírito Santo. Ele falou se o seu evento for perto de Vitória, próximo a um rio, é só me dar cinco cabixabos que eu batizo. Não, mas agora uma igreja que disse um negócio desse, por exemplo, um caso como esse, seiscentos reais, oito mil reais? Mas é uma inversão de valores. o mercado está valorizando o que é. Não vou arriscar o meu negócio de 40 mil pessoas com um pregador de seiscentos reais. Porque hoje não se avalia um pregador, um homem de Deus pelos seus princípios éticos, morais e espirituais. Hoje está assim, você pode ser bichado, mas se você traz multidão, você é o valorizado, você é o poderoso. Alguém veio bater hoje. Você é crente, você é fiel, você é marido de uma só mulher, você dá um bom testemunho. Ah, mas ele não presta. É a ideia, a ideologia hoje, porque a avaliação está equivocada. E o maior desafio dessa geração é resgatar isso. O que que nós valemos? Qual é o nosso valor? Qual é o nosso valor? é aquilo que paga ou é a nossa moral? Ou o nosso caráter? Você tem preço ou você tem valor? É, como é que eu faço lá na minha igreja? Por exemplo, o cara que vai pregar lá, eu analiso o testemunho do cara, vejo se ele já foi divorciado, se não foi, como é que ele trata os filhos, como é que é a teologia dele, como é que é a vida dele. Se ele traz multidão ou não, aí... Esse é o princípio. Essa não é a minha preocupação. E conta-me, o que você acha? Será que eu tenho como ir lá? Vai, porque eu te conheço, sei de onde tu é, de onde tu mora, quem é que tu esposa. O cara acabando a gente aqui. A gente tem que voltar à simplicidade do evangelho. Se ele vai trazer multidão ou não, eu estou cuidando do rebanho. Eu quero que aquele rebanho seja abençoado. Então, para ser abençoado, eu preciso de um pastor que vai alimentar o rebanho. Se vai trazer a gente de fora, aí não é comigo. Eu estou preocupado mesmo com a edificação do povo. Essa é a essência do evangelho e é o princípio estabelecido tanto por Jesus e difundido por Paulo. Porque tem esses casos aí que o Amadeu falou lá que o cara quer o de 8 mil porque o de 8 mil vai trazer multidão. Mas e aí? Que apetite é esse desse povo que quer o quê? Espetáculo? Eu estava em um congresso, um negócio fenomenal, extraordinário. De repente, o dirigente disse queria ouvir a irmã fulana de tal. E eu olhei assim para a irmã, a senhora de idade, congressão, coral, gente, presidente de convenção. E ela veio e disse, olha, vou cantar um louvor, mas eu não sei cantar, não sei acompanhar. Eu falei, aí dentro de mim, mas por que botaram essa senhora aí? Ela, não adianta você tentar me dar o tom que eu não vou conseguir. Mas a senhorinha, pastor Cláudio, quando ela diz, o homem das mãos furadas. Está passando. Onde ela apontava, meu irmão, o negócio pegou, aquele fogo desceu. Eu falei, senhor, me perdoe. E eu disse, essa é a simplicidade do evangelho. O que a gente precisa resgatar são valores. Hoje, no mundo que a gente está inserido, é tudo baseado em preço. Tem o preço, mas não tem valor. Infelizmente, dentro da comunidade cristã, estão priorizando mais e dando mais mérito a quem tem preço do que valor. Há uma diferença de valor muito grande. E também... E também... E também... Honestidade, moral. Isso ainda tem... Supervalorizando também o resultado imediatista. Gerou um movimento. Resolveu. O segredo que a gente vai dar aqui para o telespectador é a graça da garça. A graça da garça, que é o famoso... Tem uma música aí muito boa que fala sobre isso. É você não se sujar diante desse lamaçal que está por aí. E continuar pregando o santo evangelho, vivendo a simplicidade de Cristo. Tem gente muito boa aí. É, tem gente muito boa. Porque a gente tem que estar preocupado, não é com o que o homem pensa de nós, é com o que Deus pensa de nós. Eu estou preocupado em encontrar com Deus e agradar a Deus e não aos homens. Nós estamos falando de uma minoria aqui. Vamos para um break, tem muitas perguntas aqui. Vou tentar responder no próximo bloco. Não sai daí. Antenados, volta já, já. Antenados, a geral está de volta para o quarto e último bloco. Vamos tentar responder essas perguntas aqui. Vamos lá. Vamos, cada um responde uma pergunta para a gente tentar finalizar ela. Como a Bíblia lida com a violência contra a mulher? Léo, como é que a gente pode responder essa pergunta? Exatamente como Jesus lidou com a violência contra a mulher quando levaram aquela mulher à dútera. Simplesmente. Vamos parar com isso aqui, pô. Vamos jogar... Tem certeza que você vai jogar pedra? Acabou o assunto. É, pronto. Então, com amor. A mulher tem que ser tratada com amor e não com violência. Jesus colocou no lugar dela, né? E, além disso, colocou todo mundo em pé de igualdade lá. Como é que pode? Deus não criou a mulher para ser um saco de pancada, mas para ser auxiliadora do homem. O homem se tornou muito mais feliz depois que a mulher surgiu. Vamos lá. Cláudio Gama. Como pedir perdão a Deus e não ir para o inferno? Pô, estou muito arrependido. Olha, o cara está querendo pedir perdão. Ele está misturando perdão com arrependimento. Uma coisa é você pedir perdão acompanhado de remorso. Isso não tem validade e legalidade nenhuma. O verdadeiro perdão tem que estar acompanhado com arrependimento, confissão e mudança de vida, abandono dos velhos hábitos. Pronto. Pastor Amadeu, algumas igrejas proíbe mulheres usarem calça e maquiagem. Eu uso. Se Jesus voltar agora, eu vou ser salva? É até engraçada a pergunta. Proibir calça. Por exemplo, existem alguns países que o homem usar calça é pecado. Ele tem que usar saia. E a mulher usar saia não fica legal. Ela tem que usar aquela short saia. Isso vai de cultura, né? É sobretudo aqui no Brasil que tem essas políticas. Você vai em alguns países e os homens usam vestidões. Não tem nada a ver com uma coisa com outra. Não tem que estar com medo de perder a salvação por causa de roupa, né? A salvação tem outros critérios. Tem outros critérios. Agora, decência, né? Ela precisa de ter decência. Tem que ser decência, não vai botar uma... É importante a obediência na igreja em que ela está. Ela está sob autoridade espiritual. Então, tem que prestar atenção nisso também. O que significa prosperidade à luz da Bíblia? Tem mais duas perguntas, três minutos. Vamos lá, um bate-pão. O que significa prosperidade à luz da Bíblia? Prosperidade à luz da Bíblia é você viver bem com aquilo que está nas suas mãos, doado por Deus, recheado com a bênção de Deus. Você pode ter milhões nas suas mãos, mas se você não tem a bênção de Deus, isso pode ser chamado de riqueza, mas não é chamado prosperidade. O que te faz próspero é a bênção do Senhor. Tem você... Isso gera até um equívoco, um conflito para os economistas, capitalistas. por quê? Como entender um milionário tentando suicídio, tendo tudo na mão? E como entender um assalariado mínimo tendo casa própria, tendo automóvel e tendo filho na faculdade? Se financeiramente é um paradoxo. mas o que faz você prosperar não é a quantidade de dinheiro, é a bênção de Deus, baseado na sua fidelidade, no seu temor e na sua honra ao Senhor, reconhecendo que tudo que está em você é de Deus. É o contentamento, O contentamento é a verdadeira prosperidade. Você vai ver ali, acho que em Gênesis, você vai ver quando Abraão separa de Ló, Ló escolhe a melhor terra e depois se transforma na pior. Abraão escolhe o pior pedaço e se transforma na melhor. Na verdade, a prosperidade é a presença de Deus, é a bênção de Deus na vida do ser humano. A qualidade do sucesso não está atrelada ao nível do sucesso. Ao ter, ao ser, prosperidade é ser. Tem um minutinho. A bênção de Deus, a prosperidade é um conjunto. Você pode encontrar pessoas lá dentro das chopanas da roça prósperas, contentes, satisfeitas, felizes e toda debaixo de uma bênção. Como pode encontrar, como disse o pastor Cláudio Gama, o cara lá no palácio se matou. Aquela prosperidade, aquilo não era prosperidade, a prosperidade é uma satisfação interior. Maravilha, pastores, esse programa foi para a conta. Obrigado muitíssimo pela presença de todos vocês. Obrigado aí pelas respostas e obrigado a você que enviou essas perguntas. Viu? Brasil, um beijo grande. Até a próxima. Todos os dias às 17 horas aguardam você aqui. Antenados na geral, antenados na palavra, antenados em Deus. O chegado me pede um baseado Eu pergunto a você Baseado em quem? Porque eu sou baseado na palavra E nela eu viado Eu pergunto a você Eu pergunto a você